Ok, eu sinto que já passámos por este momento há oito episódios É assim Vamos ter que ter uma conversa convosco Vamos ter que ter uma conversa porque este provavelmente será Este é o último episódio numa... Nem sei dizer ainda Este é o último episódio de uma luque beleza O banana papaya Vai acabar Vai acabar por aqui Para já, não sabemos daqui a 20 anos Imagina como a luque beleza é dono da TV Cabo O que nós queremos dizer é Este programa, tal como existe Neste cenário Neste canal de Youtube Com o Marco ali Neste espaço, com estas duas pessoas Neste momento não, o Marco está sempre ali Sim, o Marco nem vai a casa Se reparares ele tem fraldas ali Vai acabar, é o último episódio Usa sempre o número acima para caber A fralda Desculpa, já tinha acabado Imagina que as fraldas Quando uma pessoa fosse comprar fraldas Tinha de comprar do tamanho Que a fralda tinha de ficar se fizessem o cocó todo E não o tamanho da perna Ou então a fralda tira o tamanho das calças 34, 36 Sim, mas imagina Uma pessoa que vai comprar as fraldas para alguém E pensar Ele é um M de cintura Mas não sei quando Qual é que vai sair hoje Então tinhas de prever o tamanho daquilo que ia sair Eu acho que as fraldas não têm esses tamanhos de quantidade de merda que saem Não, por isso é que era um exercício cómico Exato Hoje vamos falar De quê? De nada Dos limites Dos limites Exatamente Para nós está bom Para nós está bom Nós vamos acabar aqui Temos de levar o cenário O cenário não A folhagem Vamos ter de desfolhar No fundo Hoje é outono no Banana Papaya Exatamente Porque as folhas vão cair Que é um bocadinho também Como se fosse a estreia de algo novo E é no fundo Porque vamos tornar-nos mais independentes Já temos Patreon Mas espera Há que ressalvar uma coisa Nós aqui no Maluco Beleza somos independentes Ninguém nos está a pagar nada Quer dizer Tá Já agora Nós não bemos antes deste episódio Mas se bebêssemos era isto Estou a brincar Estou a brincar Não metam isto na boca Isto é do homem Metam o que os homens lavam na boca E fizeste que ficasse toda sujita Ah, pois fiquei Já sabes como é que é Eu nas Honduras Então o que é que acontece Quem nos pagava para realmente trabalharmos E nos paga Não é pagar Nós é assim Se não nos pagássemos Esta conversa fica awkward Estranha Sim, mas estamos a dizer assim Se não nos pagássemos Se não nos pagássemos Fazíamos da mesma Foco É o que as influências de merda dizem É assim Este é o meu creme preferido do momento Eu sei que é publicidade Mas é realmente aquele que eu uso Por cá temos usado Perdibilidade nesta merda Bola Este não Este eu não uso Este é para pilinhas Lembra-se de que é o aparte Entendo Devemos ter mais Pois é Então vá Agora é o que é 1, 2 e 3 1 e 3 Não, podemos ir para lá Não, não, não Vamos sair Sabe que isto é desconfortável para nós Mas não é já Está bem, não é já Mas fiquei a saber que sou jele fixe Que foi o que nos permitiu fazer estes 8 episódios Para vocês Todos que gostam de nós E para vocês também Que vieram assim curiosos Do canal do Maluco Beleza Perceberem Ah, isto tem muita cor E não é o Unas a falar E a mostrar-se interessado Tem cor a mais Uma pessoa ao fim de 2 anos Pensa assim Parece que estou a viver na Bersca Bersca Ou Ou na Petit Pata a Pão em Estroites Sim Ou dentro de uma peça da Lego Ou tipo Num programa datado nos anos 90 Eu pensava que em dizer Num programa datado Tipo muita louco E depois que Sabes o muita louco Onde é que ele está? Onde é que está José Figueiras Que não teve nada a ver Sim Com o 11 de setembro Não dá para dizer José Figueiras Tem essa frase Olha, este é provavelmente É assim É o último episódio Do Banapapáia aqui Olha, conta o que é que vamos fazer Mas espera, exatamente Nós vamos continuar Vamos Já temos um Patreon Portanto vamos continuar A fazer conteúdos Nesse sítio Patreon.com barra E agora Rui Unas Imagina Hoje Nós queríamos ser independentes E o nosso Patreon era Patreon.com barra Adoramos Rui Unas Queremos agradecer ao Maluco Beleza Obrigada Maluco Beleza Que acreditaram em nós no início Sabem como é que o Bananapapáia começou Existiram de nós no fim Existiram de nós a meio Não, mentira Não desistiram Sempre tiveram Obrigada Marco Obrigada Unas Hanna Catarina Moreira Maria Hicks E especialmente ao Palhaço Batatinha Pelas mensagens de apoio Que nos tem enviado no Instagram Já disse Marco Ah, e o Mostro Tuba E o Mostro Chico É assim, todos eles Mas nem toda a gente fez Merda, não é? Calma, não é? Não foram estes todos Quem está sempre cá é o Marco Por exemplo, a Catarina Agradecemos ao Marco A Catarina ainda não pôs os vídeos na lista É verdade, não vamos agradecer a Catarina Nós adoramos a Catarina Principalmente a postagem Não, não sabes o que é que aconteceu Esta semana Esta semana Os gajos nem regaram isto Atenção que os gajos nem regaram As coisas não estão a funcionar bem No podcast Qual podcast cai? As coisas não estão a sair Aonde? Isto não está a sair Rita, isto vai cair Isto não está a sair Ah, é assim? Colaram muito isto O pano também é para vocês Querem ficar com o pano? O pano? Não, não, nós levamos o pano que serve de croma Brincas Espera lá, ficamos com o pano O verde O verde foi desenhado pela marca do banana papai O verde é nosso Marca, é só madeira que vocês ficam Não, não é madeira Ele não sabe Não interessa Ah, não interessa Devemos saber Eu quero o pano Não quer saber Vamos lá Devemos saber só para saber o que levámos para casa hoje Eu levo tudo Não, eu também quero ter, não Não, eu levo tudo Ou seja, o meu critério é levar tudo Não dá para tirar as folhas Estão bem coladas Olha, ganda merda Então pera Em vez de tirarmos as folhas Vamos tirar o pano Que vem com as folhas E não vamos estragar o pano Está bem Temos de tirar o pano É assim, mas já reparaste que isto está dividido Há um pano ali Há outro pano Não, eu acho que o pano Há um pano para toda a gente É assim Pano Rita É assim Eu acho que o pano é para cá ficar As folhas é O que é que o O que é que o O que é que eu disse? Rita Não era para tirar as folhas Posso dizer uma coisa? Quem é que esteve mais envolvida Na questão do cenário Do design do cenário Não precisa estar agora Não estou esfregada na cara Estou a dizer O pano é nosso Acredita em mim Está bem? A estrutura é do maluco O design é nosso Apesar de sermos todos uma grande família Exatamente Mas somos A mesa é do Marco Eu sei Não é do Unas É do Marco Isto é para quem? Esta parte é da Catarina Os bancos são do maluco beleza São do maluco beleza Eu sei Isso não dá para tirar Já decidimos Portanto vamos sentar-nos E a nossa ideia Olha, vai faltar aqui esta banana Pronto E está ali outra banana Vocês sabem porquê que o banana papaya começou? Porque Não vamos começar Ah, eu acho que era importante Já dissemos Já acho que não dissemos Eu acho que porque Foi porque Rui Unas E Marco Viram em nós Em nós não em conjunto Que essa é que foi a coisa gira Fizeram um convite a ti Rita Camarneira Em 1980 Não, foi de troca ao passo E troca ao passo Mês antes de ti E viram em mim também Aliás, foi na mesma altura Achou Portanto, o banana papaya Como vocês conhecem Existe muito porque Marco e Rui Unas São nossos fãs Não é esta a conclusão A retirar Pelo menos eram Pelo menos eram Até desconheceram melhor Não desconheceram melhor Essa é a parte fixe também Não desconheceram melhor Conheceram Estou-se à caramba Claro que desconheceram Decada em uns ter feito uma consulta Não, não desconheceram Claro que sim Este é o primeiro silêncio do banana, não é? Olhem, vamos ligar a alguém Não quero Ah, não gosto de ligar a pessoas Nós Nós não digas nome de Marcas Sincero da Sougela Tu e eu Sim Pensámos nisto E pensámos que era fixe no último programa Ligar a todas as pessoas que fizeram parte A toda a gente Estou-me a ligar ao Marco Olha, eu já estou a ligar Estás a ligar A quem é que acha? Vamos ver se ela atenta Ligar a Carolina Torres Foi a primeira Não gosto muito dela Para Retrona Ela está a gozar Ela está mesmo a gozar Sabes que ela agora está muito ocupada Ela agora está na Sabes que eu agora guardei o número da minha mãe Com o nome Altice Arena Que é para quando ela me ligar Eu achar que é uma cena em grande E querer atender Tem mesmo aqui E ela vai-te pedir Olha, Joana Altice Arena Desculpa Ah, agora ia dizer o nome Olha, ela não atende A Carolina Torres não atende Vamos ligar A quem é que nós ligamos mais? Eu sinto que fizes parte do Banana Porque ela inspirou-me enquanto mulher Joana, nós nunca ligámos a Eu sei Por isso é que queremos ligar Porquê estamos a ligar outra vez a pessoas que já ligámos? Tem que ser para nos desejarem boa sorte Para o futuro Deixa cá veres Olha, mas veem Isto já está uma bandalheira, malta Olha, o António Raminhos tem aqui Estou no A Liga-os? Está bem, liga lá Liga, liga o António Raminhos Porque ele também entrou, não é? Entrou E eu estou no A Já estou E foi bem rápido, António Raminhos também Isso vale, isso vale Isso vale, isso vale Foi muito rápido Diz rápido, diz rápido Olha, deixa-me dizer Diz rápido Diz rápido Também, António Raminhos, nós estamos no Banã Papaya Mas é o último programa De sempre Sim Ah, e a Joana tinha-me mandado uma mensagem Para outra coisa qualquer Ah, para o trabalho que eu estou desenvolvendo sozinha Para ser mais fácil de trabalhar Psicoterapia, sim Mas Já agora, Cositas Rita Também é outra coisa Bem, mas nós estamos aqui Este é o último episódio No Baluco Beleza Queremos saber a opinião do Raminhos Ah, deixa-me fazer a interação Sim, a Rita contextualiza Obrigada Pronto, é o último programa E estamos a ligar às pessoas Que fizeram um bocadinho parte Deste ano e meio Do primeiro Exatamente Nós ligámos-te e queríamos Está sempre na casa de banho Mas boa sorte Olha, boa sorte por aqui Para o resto Nós vamos agora ter Patreon E vamos ficar Isto é um parto Ter um canal É um parto Ai, vais ter Vão ter-se, vão ser youtubers a sério Com um canal Sim Sim Tipo assim Então aí a minha amiga Nem imaginas o que aconteceu Vão fazer coisas dessas Agora que estás a dizer isso Temos de repensar, não é? Se calhar Olha, o que é que estás a fazer? Não, não nos desejou boa sorte Pois não O que é que nós estava a fazer? Olha, vou para a rádio agora Está bem, para a rádio Qual é a rádio? Agora é a outra Tu trocas mais rádios que o David Fonseca Ui, tanta voz O que é, o que é? Tu trocas muito rádio Eu troco muito rádio? Não Estás em que hora? Estou na comercial Ah, pois é Logo agora liga-lhe amanhã Olha, então boa sorte para o teu programa Olha, boa sorte para vocês também Eu acho que fizeram um excelente trabalho Pelo menos do que ouvi do primeiro Porque depois não ouvi mais nenhum Mas foi excelente Obrigada Para mim Obrigada Nós também gostamos muito Mentira Quando tu dizes do primeiro Eu ia espreitar depois os vídeos Ah, e o que é que achaste? Aqui nas minhas pesquisas do YouTube E depois vi a Banana Papai E fui lá ver umas coisinhas Enquanto limpavas? É, também Se não fosse bom Não tinham feito segunda temporada, certo? É hora, aí está Temos uma história para isso Já Temos um patrocínio Muito bem Muitos parabéns E Que enriqueçam loucamente com o Patreon Se não tem um site muito fixe também Que é o OnlyFans Ah, pensava que ias dizer Bad click ou uma merda OnlyFans Mas isso Não, não, não Isto é prós Nem faço ideia Seja o que for Onde tu dás conteúdo Obviamente Porque É giro ligar a pessoas Não, não E as pessoas pagam para ver o teu conteúdo mais íntimo E aquilo não sai dali Não sei como Mas aquilo não sai dali de maneira nenhuma Não sei não Olha, não fazia ideia Se calhar aquele hacker do window consegue lá entrar Se calhar aquele hacker do window consegue lá entrar Do window Do window Vamos pronunciar palavras Windhall Sim, sim Não sei Acho que é uma boa aposta para as duas Obrigada Obrigada, Raminhos Continuar com o mesmo nome Banana Papaya Sim Sim Porquê? Porque sim Ok Olha, Raminhos, obrigada Beijinhos, Raminhos Beijinhos, boa sorte Obrigada por teres atendido o telefone tão rápido Não estava à espera É a primeira vez que eu te ligo E tu atendes logo no primeiro talk Também é a primeira vez que te ligas Beijinhos Um beijinho grande Tchau Tchau, tchau E obrigada Beijinho Vou ligar ao César Moura Epá, deixa Deixa a chamada acabada Liga ao César Sim, liga ao César Vou ligar ao César Ele também, por acaso Ele também entrou, não foi? Sim, por isso é que eu estou a ligar Olha, deixa-me para a conversa Não é verdade, é verdade Está no C Passaste o A, o B E é o C É o C Não há ninguém em B que nós Ele não vai atender Ele deve estar a pôr as próteses Sim, ele deve estar ainda com Para a esperança Como é que se chama aquilo? Latex Cara Mas sim, é aquela É a cara Sabes a merda que eu odeio Neste formato do Banana Papaya? É que as pessoas não atendem Mas depois ligam-me Pois eu sei Olha, sabes quem me ligou no outro dia? Aquela raparinha Bem-vinda Então vá, vamos continuar Até agora só me ligou Eu estou no A Eu estava no A Mas no outro dia nós ligámos a alguém Acho que foi no segundo ou terceiro Banana Papaya Que entregámos O prémio da pessoa mais alcoolizada Era o Alde Lima Uma coisa assim Não, não é É uma merda qualquer Estou a brincar Estou a brincar, claro E ligámos ao Alde Lima E depois ele ligou-me à tarde A dizer Olha que são duas da tarde Olha que giro Ligámos-lhe alguma vez? Não Então Qual é que é o fim? Ela é muito fixa Se calhar não é do maior interesse Toda a gente que nos vê Têm aqui dois números da clínica do Pelo E eu gostava de lhes dizer Que eles queimaram-me Rita É verdade Qual o problema? Queimaram-me Na barriga Não quiseram pagar nada Para cortar isto Não me ofereceram Não me vou dizer nada Acho que eu vou dizer Não estou a queixar Só estou a dizer É um facto Queimaram-me E atenção Não é com assim de circunflexo É sem assim É outra E fui lá E fui lá E sabes o que é que me disseram? Ah, ponho a rosa mosqueta E nem sequer me deram a rosa mosqueta Que é uma banda nova portuguesa E o pessoal que me dava uma receita Vai concorrer ao Festival da Canção O pessoal que me dava uma receita E não me puseram-me um papelinho Para o site E a senhora disse assim Rosa mosqueta É assim que se escreve E escreveu bem ao menos Escreveu muito também Não é o chame de capa Imagina que Festival da Canção Primeiro lugar Conan Osiris Segundo Diolinda Terceiro Rosa mosqueta Não era altamente provável Ser uma banda que passasse a antena 3 Ligamos ao D8 Rita, mais uma vez Não é uma pessoa que ninguém queira Que nós liguemos Oh, João Não é por mal Não é isso Não me lembro Ligamos ou não Eu sinto que não tens grande critério Na tua agenda Eu não me lembro Então Vamos Não é Está, olha o Gabriel Pensador De continuar aqui Pronto, e vamos Não ligar para ele Então escolhe tu Guilherme Fonseca Ligamos ao Guilherme Fonseca Então liga Liga ao Guilherme Fonseca Acho giro Mas olha que somos duas pessoas a ligar Não sei se ele acha que isto está colado A algum formato Ele já tem a fazer Isso é tão estúpido Estão parvo Eu já trabalhei com ele Entenda por sim Sim Vamos ligar ao meu psicanalista Adoro o Guilherme Fonseca Eu também Você Seste Guilherme Duarte Não seste Guilherme Fonseca Ah, enganei-me Ah, está-se a falar do Guilherme Duarte Estou a falar do Guilherme Fonseca Bora ligar o Guilherme Duarte Eu não tenho o número do Guilherme Duarte Liga tu Mas eu acho que por acaso Não vai dar um grande momento Inês AP Acho que não vai dar um grande momento Que o Guilherme Duarte Oh, tenho vergonha de ligá-la Estar em gravações Ah, porque está sempre Metem alta voz Eu tenho um dado vergonha Eu neste episódio Não está Bem, agora vou ligar Pois a gente vai Pronto Agora estou Agora vou ligar a uma pessoa Enquanto eu tento tirar aqui Apoiem o nosso trabalho no Patreon Porque como vêem Nós merecemos Vale muito a pena Oh, Jorge Tens de tirar Isto está agrafado É tudo se agrafa, caralho Ah, tudo se agrafa, caralho Eles tiram Eu sei tirar É deles, tirem eles Mas aquelas coisas que tinham assim um Era tipo um Um desagrafador Um desagrafador, sim Olha, demoras muito O quê? Estou a jogar um jogo Estou a jogar um jogo Eu não estou a dizer o nome de toda a gente Que eu tenho aqui Para sermos ofensivos Olha, piscinas de Rebeleira Ofensiva? Não fui eu Vou pensar quando é que as piscinas da Rebeleira abrem Olha a Filipe Agarro Olha Quem é que ligámos mais? Oh, oh, oh O Mar está a dizer que estás a fazer o pior programa de Banana Papai Não sei, olha que é aquele todo censurado Qual foi o pior programa de Banana Papai até agora? Não sei bem Não há Não há, não houve nenhum pior São todos ao mesmo nível Olha, não tem ninguém a querer ligar Vamos Eu gostava de fazer este programa Um programa interessante Não sei se ainda vamos a tempo Vamos a tempo, Rita? Não Já foi? Não, ainda vamos Por acaso ainda vamos Ainda vamos? Então vá Quero dizer aqui várias coisas A primeira é Banana Papai é um projeto humorístico Sem guião De Rita Camarneiro e Joana Gama Que vai continuar em patreon.com Banana Papai Além disso Vamos continuar a ter espetáculos ao vivo Ultimamente não temos tido Porque não nos apesseu Porque não temos acordado Porque não temos acordado a horas Mas vamos ter espetáculos ao vivo Por favor pesquisem na Ticketline E nos locais habituais E além disso Nós queremos agradecer Com todo o amor e carinho Bastante Boa amor e carinho A Sojela Por isso vamos agradecer à Sojela Voltamos já Sojela Nós estamos muito comovidas Porque esta temporada De oito episódios Foi graças ao apoio Desta marca fantástica Que é a Sojela Sojela decidiu apoiar O nosso trabalho Muito porque gosta de nós Mas também porque tem Produtos específicos Para mulheres Para a nossa zona íntima E vários tipos De estilo de vida Vários tipos de mulheres Portanto velhas Novas Velhas não Pequenas Mais entraditas Velhas é depreciativo Sempre que agora Não me é depreciativo Temos de substituir Por auxiliares De ação educativa Mais velha Acho que é na boa Mais velha pode ser Minhas mais velhas Mais novas Comprei na farmácia O produto adequado Para o vosso pipi Porque o vosso pipi Tem um pH diferente De outras zonas do vosso corpo E também ao longo de todas As fases da vossa vida Sojela Por exemplo Este é o último produto Do qual nós Vos vamos falar Nesta temporada De banana papaya Que serve para o homem Amaciar A sua A sua zona Íntima Não é maciar É limpar Limpar Não é maciar Joana Isso não é lubrificante Fica macio Ficou aqui na cabeça Aqui no caso Eles também ficam Mas depois limpam O que é que dizem? Isto diz que é uma solução De lavagem Para a higiene diária Masculina Com Não interessa o que é Porque tem uma sensação Refrescante E anti-odor O que é que uma pessoa Quer mais? Estou super desconfortável Porque onde é que se fala De odor de partes íntimas Não ficas desconfortável Não é anti-odor É anti- Pronto é anti-odor É uma zona Onde Lá vou voltar a dizer Está encafuada E há pouco ar a passar Tanto no lar Tanto nos homens Há de ser popular Os homens quando fossem Escolher a pilinha deles Também deviam ver Se estavam viradas Para nascente Se tem mais só Se não tem Se tem circulação De ar Se não tem Será que a pila Tem inclinação Feng Shui ou não? Sim Sujela também faz Feng Shui De órgãos genitais É uma questão Direi às redes sociais Não faz Mas limpa Mas limpa Sujela Obrigada E olha Diz aqui uma coisa engraçada Agitar bem antes de utilizar Mas eu acho que isso é só Mas é o gel Não mas é Obrigada Sujela Sim Eu percebo Sim Agitar bem antes de utilizar Utilizar Olha Redundante Utilizar como um sabonete líquido normal Ou diluir com água Está bem Mas isto não é um sabonete líquido normal É uma solução De lavagem diária De higiene íntima Olha sabes o que é que ela tem Tem o nome da tua psicóloga Eugénia Eugénia Cariofilius Eu sinto que quanto mais falarmos Mais é a possibilidade Não ficarmos contentes Com este segmento De apoio à marca Sim Entras para escravo Eles disseram assim no e-mail Não precisam dizer O que cada produto tem 25 de abril Este é o produto Não é cravo Olha dia 25 de abril Vamos para a rua Com Sojela O homo Não com ele É cariofilius Vamos acabar este segmento Sojela Obrigada Queríamos só fazer um reparo Vocês ofereceram-nos uma bolsa Para os produtos E os produtos não cabem na bolsa Produtos super eficazes Design da bolsa Estou a brincar Não eu adoro a bolsa Tenho por causa uso Esta Joana disse que me ia dar Vais dar-me Então mas assim ficas com duas Eu sei Mas posso dar Não não Eu posso dar Mas reparem As bolsas da Sojela É um produto muito importante Da marca Que poderão ver Eu acho que já Sojela Olha isto até dá Para fazer uma bela bolsinha Foi a ideia da Rita Este programa ser assim À vontade Não tu disseste Tu é que dizeste Eu disse Todos os limites Que não vieram Que não passaram No banana papaya E tu disseste Não não Eu até te sugeri outra coisa Que nós na ideia dos limites Pensávamos assim Bora fazer os limites Porque nunca vamos falar Dos limites do humor E eu até te disse Eu acho que o último episódio Devia ser sobre os limites do humor E quebrarmos a nossa promessa inicial E acho que temos Sete minutinhos Mas nós temos sempre Que bem feitos Ainda chegávamos ao cerne Da questão Mas nós dissemos sempre Nós dissemos sempre Não E se fosse limites Os limites E tu Ei Zagravige Não preparamos nada Como eu gosto Ah O que? Pois tu disseste isso Rita, Marco Alguma vez tu imaginas Que eu dissesse Não preparamos nada Como eu gosto Tu disseste Marco Põe a tua voz aqui Marco Olha eu é que eu estava Na reunião zoom Rita Eu vou tirar o cenário Eu vou tirar o cenário Não acredito Não ouço O Marco não acredita Não tenho Este é o problema Do banana papaya Sabes bem que eu Tu ouves-vos-vos Isso é um facto Não eu gosto De preparar Não a Rita Vou-vos dizer uma coisa Ao contrário do que se pensa A Rita E do que se diz por aí A Rita é extremamente organizada Prepara Prepara as coisas E não sei o que Mas das duas Eu sou quem É mais organizada Não tu és muito mais organizada Pronto Não é um tiragrafos Um desaparagrafo Desagrafador Caralho Diz desagrafadora Olha se não Diz desagrafadora Diz desagrafadora ou não Disse eu disse Olha desagrafadora Eu tenho aqui uma ideia Isto é a minha cabeça Ex-cisada Porque se for C de Cátia É diferente Porque há o C de Cão Há o C de Cátia Sabes como é que nós Na Figueira da Foz Dizemos o alfabeto Vai dar aos que teus A B C D C H I G L E M N E O P K R C T R C T Diz-me um cientista famoso Da Figueira da Foz Há muitos Um salcadilho Nem é cientista Eu sei escritor Mas o meu irmão É cientista Olha não quero saber Vamos Posso explicar-te uma Ressicinha Se nós não podemos Desmontar o nosso cenário Acho que devemos Desmontar o deles Há um cenário Porque tem de ser desmontado Mas agora eu falo a sério Marco O quão mal é Arrancarmos o pano Não vamos arrancar o pano Boa sorte Diz ele Assim não é Não vamos arrancar o pano Vou dizer Porque este pano Com esta cor É ótimo para fazer de croma Eu sei Então não vamos estragar o pano Vamos fazer assim Então o pano fica para eles Nós tiramos as folhas Rita Não é para eles É deles Percebem a minha dor Nós já reparámos Que não dá para tirar as folhas do pano Já neste momento Portanto nós vamos ter que tirar o pano Melhor Sabes Quer ver o que é que é o próximo passo da ratice É dizer assim Cheio de peles nos lábios É normal Porque senão era o osso Olha Sabes o que é que nós vamos fazer com a ratice É assim Vamos dizer assim Olha até logo Beijinhos E depois um dia eles vão ter que tirar isto daqui E virmos cá E virmos cá buscar É pá Achas melhor assim? Achas que é machismo da minha parte? Machismo? Porque estou a pôr os homens a trabalhar Porque o homem é que deve trabalhar Isto é machismo da minha parte Deixa-me só Olha malta Gostámos muito Um beijinho muito grande É assim No fundo Isto para concluir Não há limites para nada Não é? Não há limites Correta Qualquer Qualquer Eu posso fazer aqui uma conclusão A falta de educação A falta de educação Nomeadamente de agentes de segurança pública Estou brincando Só acho que me irrita A expressão agentes da segurança pública Sim Associada à Covid E irrita-me publicidade imperativa Por exemplo estes da Covid que estão na rua Fica em casa Seja um agente da saúde pública E se eu não quiser ser Tipo Eu gostava que fossem mais educados Se fossem agentes secretos da saúde pública Isso é que era Seja pianista para cães E devia haver várias sugestões na rua Para várias inclinações culturais Verdade Seja flautista para nabos Rita não dá O que é que se passou Desde há 20 segundos Que nós concluímos Que não dava para tirar as folhas daí Eu tenho vontade de tirar as folhas Não tens vontade Pelo menos uma Tirar uma só Tirar uma Diz Marco Dá para tirar diz eu Ok então vamos tirar Então tira Por que não acabamos o programa A tirar toda a folhagem O que é que tu achas De não falarmos mais Durante o resto do programa E só tirar as folhas Há pessoal na internet Que vê as chinesas a comer massa Portanto Nós a tirarmos o cenário Deve ser igualmente interessante Mas só Também há pessoas Não não Há mesmo uma chinesa Ah que caralho 2021 Eu não te aguento Só estou a perguntar Há mesmo uma chinesa Não há uma chinesa Que é muito famosa Por comer massa no Youtube Ah ok Por isso é que eu estou a dizer Foda-se Uma já está Pronto Afinal não é ser tão difícil Rasga-se um bocadinho a folha Mas não podemos rasgar Se é para rasgar a folha Não quer rasgar Ah Joana Vai sempre rasgar Não é? Aqui 5 euros de folha Isto é 5 euros? Estás a ver Não tiveste envolvida Na construção do cenário Não sabes o quilo da folha Nem tu Não sabes o quilo da folha Quanto é que está Não sabes quanto é que está a folha Ah tira Está bem eu tiro Olha só para dizer Tivessem que escalar E tirar a folha É isso que tu queres? Não Então Eu quero que a gente Tire o cenário É assim Malta Se este episódio tiver mais visualizações Que o anterior Eu mate-me Não mate nada Se este for Oiçam Se este for o episódio Que tem mais visualizações De toda a temporada Se isto chegar Às 100 mil visualizações Eu juro que perca A esperança na humanidade Porque este episódio Está a ser um belo pedaço de nada Eu dou 5 minutos Para a Rita dizer a piada Olha isso ficou bem bonito Não sei quem é que montou Porque as folhas são de cartão Quem é que montou ao certo? Não tiveste envolvida Na questão do cenário Para as machuchas Pessoas Nome das pessoas Ah isso não sei Porque eu sou muito corporativa Está bem Por acaso até sei Foi a Sara Foi a Sara E o namorado da Sara Que são as machuchas Nós levamos estas folhas O resto Folha Rita Posso dizer qualidades Que eu gosto em ti? Não 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 por favor Não me digas nada Deixa-me enaltecer As mulheres têm de estar unidas Não quero Eu sei que isso é desconfortável Estás a fazer o contrário Porquê? Porque isso foi-me desconfortável E nós tínhamos combinado Olha Nós tínhamos combinado Já sei Vamos ligar às pessoas Que fizeram parte do Banan Papai Ligámos só o António Raminhos E o outro César Mourão Não atendeu É E a Carolina Torres Mas não atendeu também Rita É fingir que hoje é dia 8 de Março Pode ser? Parabéns Hoje é o teu dia Ninguém dá parabéns Quando é dia 8 de Março Parabéns Ninguém dá os parabéns Joana Então deixa-me fazer outra vez Fiz mal Mas sabes o que é que nós podíamos dizer? Hoje é o dia da mulher Rita Toma uma flor Obrigada Isto não é uma flor É uma folha de papel Nós podíamos era Oferecer a alguém Um banana papaya Então vá Bora Eu sinto que não devemos prolongar este episódio Além do que já está Ah espera lá Já agora Devemos fechar a malinha E ir para o magoite Se formos ao nosso Instagram Eu não vou sentir nada bem com isto Joana posso falar? É pá assim Há uma pessoa no nosso Instagram Atenção Que disse que gostava muito Que nós ligássemos Porque sofreu Um desgosto amoroso Era mesmo isto Que nós precisávamos Para acabar em grande Rita Não era? Não mas era fazer uma surpresa Para ela E agora encontrar Ticket line E nos locais habituais Quem é que não quer ver isto ao vivo Não é? Banana papaya Sigam-nos nas redes Vamos ter agora um Patreon Patreon.com Barra banana papaya Onde podem contribuir com 3 euros Já 3 euros Vai ser só um valor Vou ligar ao Samuel Massas Para ele nos desejar boa sorte O número para o qual ligou Não está Sabe o que é que aconteceu? Foi a Madalena que me deu As pessoas estão-nos a cancelar Eu acho que é o problema Eu acho que desviam as nossas chamadas Vou ligar para a urgência de obstetrícia E do São Francisco Xavier Não, isso não Como é óbvio Isso não Pessoal da Angefe Olha e o nosso E o mecânico? Não, nunca achei piada ao teu mecânico É uma coisa que eu queria deixar agora Para o último episódio Joana, não digas isso Não achei piada ao teu mecânico Isso é mentira Ele teve boa graça Ele é que devia fazer comédia Ele é que devia fazer um banana papaya Ele é que Fazer um Olha e se eu ligar para um amigo meu Cuja mãe trabalha para surdos E se ele nos ensinasse agora língua gestual Entrou no banana Entrou na banana Há muitos anos Ou tu é que entraste na banana Também é verdade Mais isso Mais O Anderson não atende É que se tem-se Cristina Ferreira Ligo? Vou ligar Não Vou ligar Não é à produtora Não Eu tenho o mesmo número da Cristina Ferreira Porquê meu? Porquê que tens o número da Cristina Ferreira? É assim Não posso dizer Mas vai haver novidades em breve Está bem Joana Até liga para estragares esse próximo contrato Não, mas eu não te queria contar Mas sabes como é que aconteceu? Cuidado Cuidado Sabes como é que aconteceu? Eu e a Cristina Ferreira Temos o mesmo fornecedor de legumes biológicos Houve um evento Joana, eu sei que estás a mentir Não, estou para a sério Houve um evento Dos legumes biológicos Na quinta dos legumes biológicos A Cristina Ferreira foi lá Porque ela é embaixadora Estivemos a falar As pessoas são embaixadoras de muita coisa, não é? E chegámos à conclusão Que andávamos as duas na mesma natação E então Uma coisa leva à outra E eu tenho novidades em breve Eu sei que é mentira Que eu consigo vir nesse arzinho Que é mentira Tu já não me consegues mentir Eu também o apanho Ele se me faz essas coisitas Porque eu não te olho nos olhos Não sei, vai Agora diz-te uma mentira Para ver se eu percebo Então vá Não, eu posso dizer uma verdade e uma mentira Então vá Joana Eu um dia Fui detida E fui levada para a esquadra Isso é verdade Agora o motivo é que não sei Está bem Outra, outra, outra Vou usar outra Não queres dizer Não, isso está bem Mas eu é que consigo ver a ti Então vá Não, agora é estranho Vais Não, querendo lá Então vai Vou dizer uma verdade e uma mentira E tu tens de adivinhar Uma vez De tão irada que estava Liguei Para uma marca Que faz desodorizantes Porque me cortei A pôr desodorizantes É verdade, já me contaste a história Foda-se Vê, Joana, já não há segredos entre nós Então pera, agora é que é sério Ok Uma vez A fazer massa sem glúten Liguei para a empresa que faz a massa sem glúten A dizer que aquilo era uma merda Joana, tu não ligaste-me mensagem Não, não Isso é mentira Não é mentira Porque é meio a rir É meio a verdade Eu estava a me rir Não é bem assim, é meio a verdade Eu estava a me rir Porque como é que eu envio um SMS A uma empresa Mas tu enviaste-me SMS no outro dia Por causa de uma receita Para substituir o Mas não foi SMS Por açúcar Está a fazer secones Por cimento E a marca daquela máquina Que faz secones dos pobres Tem lá um assistente O que é a máquina que faz secones dos pobres? Tens a Bimby Que é dos ricos Depois tens a Yami Que é dos pobres Ok Eu tenho a dos pobres E depois ainda tens a É Macho Man Que acho que é do Lidl Não, essa mas não foi aprovada Porque é muito mais barata Sim Por causa da patente Está a escravar Essa patente Não, porque eles não têm patente E não podem vender Porquê que não acabamos só esta merda? Não é? Repara Mas sabes que a volta da Bimby Está envolvida com Oh meu Deus Eu vi uma reportagem sobre isso Oh meu Deus Rita 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 Vamos ter canceladas no último episódio Da Bimby Vamos ter canceladas pela Bimby A Bimby é da Sona E tu queres mesmo perder o continente? A Rita não percebe Como é que as coisas funcionam? Como é que tu vais assim Vamos perder o continente? Não Eu vou lá Eu vou lá Eu quero Aliás e tenho até um cartão Que dá Eu sinto Só para o continente Um pau Foda-se Rita Foda-se Gostávamos muito de estar convosco estes 48 episódios Mas achamos que não conseguimos fazer mais Não precisamos de tanta folha Queres tanta folha para quê? Também os blocos de folhas de papel cavalinho Porquê vamos pôr isto? Não tenho sítio para pôr Dá a Irene Ela gosta A Irene não quer cartolina lá em casa Cartolinda É assim que eu digo Às vezes quando chama Carolina Também é carlinda Eu estou a adorar Se conhecer bem a Rita Porque eu há 10 minutos Disse assim ao microfone Dou só alguns minutos Até a Rita se aperceber Que as folhas estão em cartolina E dizer cartolina Cala-se Alejeito Ainda bem Banana papai Nas redes sociais Obrigada Eu sou Gela Obrigada 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 Eu sou Joana Obrigada Obrigada É Unas Obrigada Catarina Moreira Podemos só ser Maluco Beleza Obrigada Maluco Beleza Obrigada A toda a gente que segue o nosso trabalho Obrigada A Deus Por nos ser profissionais Há malta que está em Inglaterra E E olha por nós também Há as pessoas que estão em todo lado Há a Sojela E a toda a gente que trabalha na Sojela Há a Ana Há a Rita Há a Sousa Há a Elisabeth Há a Daniela Há a Paula Hã? Disse o nome verdadeiro Há a Ana Paula Há a Cris Há Nós gostávamos também de agradecer Há Sabes o que é que parece? São 4 da manhã E que estamos bêbadas E que temos câmaras Temos de ir embora Mas no fundo Também É assim Se vamos embora Não voltamos mais Aqui Estamos a prolongar Percebem? Sabes o que é que eu acho? Acho que um dia Se fizerem um documentário sobre nós Porque somos humoristas femininas Vão dizer que o início da decadência Da nossa sanidade mental Foi este último episódio Foi este último episódio Que já se notava Que Rita Cabarneiro e Joana Gama Apresentavam altos índices de demência Desequilibrio Não, demência não Desequilibrio Eu acho que vão fazer isso No nosso documentário Mas toda a gente é desequilibrada Um bocadinho, não é? Não sei se tanto quanto Sabes uma pessoa que não acho desequilibrada Se bem que Julio Isidro O senhor de televisão Mas é assim Se também é televisão É normal que não se desequilibre Não, mas agora penso que não é Não é um bom exemplo Outro exemplo Era ele que punha as meias ou não? Era ele que me punha as meias? Não, que punha as meias As meias? Não percebi Está bem Mas Nós falamos sempre de uma pessoa Que punha meias num sítio Ah não Não era ele que punha as meias Não, não é isso não Não, não vamos falar dessa pessoa Vamos fechar? Não Não vamos não Hoje não vai dar Beijinhos e fechar Não vamos fechar Nós vamos ficar aqui mais tempo Está bem Estamos a gastar papel ao Marco Não, gastar papel Ele é pago ao minuto Já, olha Este episódio Que papel O Marco grava o programa Em película Para depois ser exibido na Luz ao Mundo Super 8 Temos de ir Parece que faz sentido Desculpa lá Se no final de 48 programas Trinta e oito Foram muitos Foram demais Foram demais E é assim Nós temos alguns easter eggs A Joana tem boés Já sabemos Eu tenho boé ovos Tem boé ovos Já Isso foi cedo? É pá Foi, não sei o que foi Foi cedo? Tu achas que estavas com cedo Poxa, foi cedo Estou preguiçosa Oh meu Deus Estamos tão lerdas Não, estamos lerdas Tu é que estás, caral Não, não, eu não estou lerdas Estás lerdas Estou ótima Eu também Eu também estou Tu estás lerdas Tu é que estás lerdas Porque, como é que eu Eu também estou lerdas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rita, eu sinto que isto visto fora As pessoas até vão estar preocupadas connosco Percebes isso? É o último Mas é que, por este caminho É mesmo o último Então, não sei Qualquer marca que nos patrocine Assim Não defraudamos expectativas Nós não dissemos que isto ia ser bom nunca Ou dissemos Se calhar dissemos Se calhar houve um dia em que dissemos Mas se calhar nesse dia foi Pode ter sido também, não é? Está bom ou não? Podemos fechar? Não! Rita, já chega Agora, desculpei, mas eu tenho que pôr mal nisto Eu sou mãe há seis anos Eu sei fazê-lo Acabou Acabou Rita, há o tempo para tudo Eu também não quero mais Eu também não quero mais Então se não queres mais, também acabou Eu também não queria Não queria mesmo Rita, menos gritos E mais cooperação se faz favor Um beijinho para todos Dormam bem Cuidem de vocês Vemo-nos no Patreon Agora sou eu Agora sou eu Agora sou eu Está bem, foda-se Gostaríamos de agradecer A todas as pessoas que nos seguem Ó para outra vez É outra vez, sim É outra vez que nos seguem Não digas que nos seguem Que eu tenho um gajo que me segue Mesmo na rua Eu não quero agradecer É assim Não sejam doentes Ah! Depois deste episódio Doentios Doentios E não sigam as pessoas De forma Não é? Tipo Mas sigam-nos no Patreon Obrigada por nos acompanhar É sim, posso Aparece só por nos acompanharem Por acompanhar o nosso trabalho Obrigada a quem permitiu De facto isto a consciência Já agradeceu Eu sei, eu sei Mas Marco No início Marco Marco, desculpa Marco, faz-me só um favor Fecha o episódio Com uma transição em estrela Não há transição em estrela Do moviemaker Fecha com a transição em estrela Eu acho que temos de acabar Não, há no moviemaker Isso há de algum lado Ah, estou tu agora Isso Não estou sem fones Eu não estou a cagar Ele não está a cagar Ali não há Marco, podes vir aqui Não pode nada Não, eu não quero dar mais endorsement A isto, muito menos neste episódio Era o que faltava Este episódio Vai A internet tem várias secções Tal como a FNAC A FNAC tem livros Não sei o que Este foi o pior episódio Era isso que nós queríamos Olha, agora quero ver Nós queremos que este seja O pior episódio do Banama Papai Porque não temos nenhum Então achamos que este tem de ser Não, para parar e dizer Que os outros é que eram Sim, é este Este é que é o pior Pronto E quando disser Este foi o pior episódio Ou foi o pior episódio Este é que foi Este é que foi Sabes o que é que vai acontecer As senhoras da Sujela Vão ligar e dizer assim Giro Podem só retirar a parte Em que falam da marca Está tudo na mesma Mas podem só tirar Não, estás sempre Achas que de fraudarmos alguma coisa Eu não ando a usar Eu só também tenho de saber O que vai Olha, deixa-me dizer-te Por acaso pode ser Agora isto parece Que me estão a pagar para dizer Mas não, caralças Mas é verdade É que eu gosto mesmo Eu por acaso gosto mesmo E eu usava outra marca antes E vou-te dizer Eu já não usava Era só usar Mas gelo bem Serão azul e branco Gelo bem Pronto Olha, uma amiga minha Já agora Que se chama Joana também Disse que Se tu tens muitas candidias Devias parar de comer Beber leite Oh, eras só uma amiga Desculpa, era uma amiga Eu tenho bebida candidias E bebo imensi leite Mas isto não tem a ver Com o seu gelo Experimenta deixar um bocadinho Só para ver se não ficas Estrela? Estrela 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 aonde? Ah Assumia E a resposta Então é Marca, é agora ou nunca Eu aproveitava este silêncio Eu estou... Não... Não... Sentes? Não, não, eu estou a ver se eu choro Não Joana Não vale a pena Sabes uma coisa? Não! Marco, não! Desculpa, mas não Joana, espera lá! Não! Tem o Uber à espera! Não tens taxi Eu não saio daqui Eu não vou sair daqui Joana, chega aqui se faz favor Joana! Eu também não quero! Eu estou bem sentada Vamos começar a desmontar Anda Joana! Ai, agora Agora estás no aquário Tens de saber parar Eu não estou a ouvir nada Pois não estás? É sim, eu também não vou ficar aqui É para passar para aí Vou virar a câmera Posso virar as câmeras, Marco? Não! Vou mexer nas câmeras Não, Rita! Vou, vou! Então o que é que me podem fazer? Ela tem seguro, Marco? Eu não tenho seguro Ai, mãe Não estou a fazer nada Sai! Está tudo bem Está ótimo Não está em focado Não está em focado Não está em focado Espera lá Está super orgânico Olha, está... Apaga Depois faz uma transição Está bom já Vá, vamos arrumar isto Está aqui o teu telefone João, temos de passar Vem aqui Merda, parem Desliguem as câmeras Vamos arrumar isto Não sei de que é que vou Eu não estou... Joana, vem aqui Joana, vem aqui Vem aqui só, por favor Agora estamos nesta câmara só Não Eu sei, mas temos de arrumar as coisas Vá tirar as coisas Temos, temos Temos de arrumar as coisas Temos de levar isto O papel E eu trouxe-me uma mala para quê? Trouxe-me uma mala para quê? Uma mala grande, ainda por cima Para meter isto tudo Foi a minha irmã que me deu Que eu tenho irmã, sim Eu tenho irmã Somos quatro Três do mesmo pai e da mesma mãe Uma da minha madrasta e do pai dela Só que andes todos bem Ao fim de semana não costumam-lhe ir-es Não é a minha casa, é? Olha, estas são bem bonitas Eu adoro isto Não, estás a dobrar os... O papel Não se apresenta o papel Fala comigo Fala comigo Este não é... Olha para mim Rita Isto vai ter de parar agora 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 Isto também é estúpido Eu sei que não está, eu sei que não está Eu sei que não está, eu sei que está Eu sei que acabou, eu sei que acabou, eu sei que acabou E agora é arrumar e ir embora E até... Olá a Patreon Chama o Beleza ou o Patreon Patreão? Onde dizia Patreon? Está bom. Obrigada, Marco. Estrela.